O Bom Dia Alerje traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 8 de outubro. Estado do Rio foi o destino mais procurado por turistas em viagens domésticas em 2023. Aquarrio tem entrada gratuita para crianças no mês em que é comemorado o dia delas. Artista plástica Rosana Paulino comemora 30 anos de carreira com exposição inédita no Museu Eva Klabin. O Bom Dia Alerje começa agora. Bom Dia. Conhecida por belas praias, um turismo intenso, Arraial do Cabo, na região dos Lagos, tem uma atividade que poucas pessoas conhecem, a maricultura. O trabalho foi implantado pela ONG Lagos em Ação. As instalações da Fazenda Marinha chamam a atenção na Praia do Forno, a 3 quilômetros da costa de Arraial do Cabo. Olhando assim, por fora, ninguém imagina o que tem sob o mar. É aqui que são cultivados peixes, algas e moluscos, como ostras, vieiras e mexilhões. A produção atingiu no ano passado a marca de 30 mil dúzias dessas iguarias que são vendidas nos restaurantes locais para moradores e visitantes. A ideia é dobrar a quantidade este ano. O projeto Maricultura Multitrófica começou a ser implantado em 2020 pela ONG Lagos em Ação, criada com a ajuda de jovens da comunidade, unindo a técnica do cultivo à preservação do meio ambiente. A Lagos em Ação foi uma ideia com vários jovens daqui da comunidade, onde que a gente tinha os mesmos ideais de querer preservar o meio ambiente, as praias, o oceano e também cultivar os oceanos. Aí veio a criação em 2008, oficializando todas as documentações da instituição Lagos em Ação. Hoje, em 2024, já temos 16 anos de trabalho prestados à comunidade. Somos também utilidade pública no município de Arral do Cabo. E hoje desenvolvemos a Maricultura Multitrófica, onde a gente montou uma estrutura toda movida à sustentabilidade. No caso, captação de energia solar, água de chuva e o digestor. O presidente da ONG informou em primeira mão à TV Alerja que uma nova atividade será implantada no local. Um dos próximos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela lagos em Ação vai ser um tanque maior do que esse que está aqui atrás, que eu estou mostrando aqui. Um tanque, esse tem em torno de 6 metros por 6, o outro vai ser 11 por 11, onde a gente vai ter um aquário gigantesco com mais de 200 peixes, que o visitante vai poder nadar e conhecer as espécies que tem aqui na nossa região. Todo o trabalho desenvolvido pela instituição pode ser conferido no site www.lagosemação.org. Agora, integrantes da ONG estão em busca de incentivos para ampliar ainda mais seu campo de atuação. Para a Lagos em Ação continuar fazendo seus projetos, ajudando a comunidade a fixar o âmbito no campo, no caso aqui nos oceanos, produzindo uma fazenda marinha, a gente vem buscando recursos para que também outras comunidades possam também, outras associações podem cultivar também esses organismos, mas calões hoje, as bieiras, peixes e algas. Então, a gente precisa de ajuda, de fomentos para a gente não deixar a atividade da maricultura desaparecer. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O estado do Rio de Janeiro atraiu 1 milhão e 400 mil viagens domésticas em 2023. O número de turistas de outros estados é 79% maior do que o registrado em 2021, ano da última pesquisa. Nesse ano, 804 mil turistas brasileiros escolheram destinos fluminenses. O gasto médio de 2 mil reais por pernoite também concedeu ao Rio o título de estado com maior gasto médio dos viajantes, injetando 2 bilhões e 900 milhões na economia estadual. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizado pelo IBGE. Segundo essa mesma pesquisa, a maioria dos entrevistados, 55%, viajou para municípios do Rio a lazer. Visitas a familiares ou eventos reunindo amigos atraíram 33% dos viajantes, enquanto 5% viajaram motivados por tratamento de saúde ou consultas médicas. O número de estrangeiros que estão visitando o Rio também está em alta. Até agosto, já passaram por aqui 959 mil turistas internacionais. Primeira mulher negra a ter uma individual exposta no Museu de Arte Latino-Americana, o Malba, em Buenos Aires, a artista paulista Rosana Paulino comemora 30 anos de carreira com mostra no Museu Eva Klabin. A exposição Novas Raízes dialoga com o acervo fixo da casa, questionando memória, natureza, identidade e história afro-brasileira. A entrada é gratuita. Até o próximo dia 15 deste mês, o Aquarrio, o maior aquário marinho da América do Sul, celebra o Dia das Crianças com uma promoção especial. Crianças de 3 a 11 anos, acompanhadas por um adulto pagante na categoria inteira ou promocional, terão entrada gratuita. Essa promoção só é válida para ingressos adquiridos pelo site oficial do Aquarrio. De acordo com a administração, a gratuidade para uma criança será automaticamente concedida no momento da visita. O aquário, inaugurado em outubro de 2016, tem mais de 350 espécies marinhas e o passeio vai permitir que as crianças vejam os animais bem de perto e tenham um aprendizado sobre o ecossistema aquático. E hoje tem votação de projetos no plenário da Alerja a partir das 3 da tarde. O repórter Paulo Vítor Viviani tem as informações. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. Os parlamentares analisam nesta terça-feira o projeto do deputado Carlinhos BNH, que obriga os estádios de futebol do Rio de Janeiro com capacidade superior a 15 mil pessoas a instalar um sistema de identificação biométrica na entrada dos estádios e também um sistema de identificação por câmeras em toda a área de uso comum. O que isso significa? Significa que a questão da segurança nos estádios vai ser possível monitorar esses torcedores com comportamento violento, capaz de criar um banco de dados nos estádios e também interligar esse banco de dados dos estádios com o banco de dados dos sistemas de segurança, dos órgãos de segurança do estado do Rio de Janeiro. Outro projeto em pauta também é o da deputada Dani Balbi, que garante aos religiosos de todas as crenças o acesso a instituições de longa permanência e também a estabelecimentos. Para prestarem a assistência religiosa, o projeto inclui hospitais, penitenciárias, unidades do DGASE e também comunidades terapêuticas. O texto, segundo o projeto da deputada Dani Balbi, para que seja liberado o acesso do religioso, basta que o interno ou paciente demonstre essa vontade através de uma autorização. E também será analisado o projeto do deputado Carlos Mink, que obriga os hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde a produzirem, a fornecerem um prontuário resumido dos atendimentos realizados, com todas as informações que foram feitas diante do paciente, como os medicamentos utilizados, todos os procedimentos, os materiais que foram utilizados. Segundo o texto do deputado Carlos Mink, as casas de saúde também devem fornecer esse prontuário resumido até cinco dias após a solicitação do paciente. Todos esses projetos e mais outros projetos na pauta de hoje, você acompanha a partir de três da tarde, ao vivo, aqui na TV Alerje. Vicente, volto com você no estúdio. Valeu, PV. Um bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Cambuci está nublado, 24 graus nesse momento. Miracema com sol, 23 graus. Tanguá está nublado, 23 graus. E queimados nublado, 24 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê aí a Baía de Guanabara. O dia amanheceu com sol. Bastante movimento na ponte Rio-Niterói. Nesse momento faz 21 graus. A máxima prevista para hoje é de 33 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. O Bom Dia Alerje termina aqui.